Chegou A sua vez De ser abençoado Você já foi muito provado E por Deus foi aprovado Sofreu e não reclamou Chorou E em Deus confiou Esperou Até aqui Jamais Sou em desistir Agora chegou a hora De ver O que Deus Vai fazer Por você Ele é fiel Que recompensa Sempre dará Para aqueles Que confiam Que confiam Que sabem Esperar Deus vai fazer Deus vai fazer Irmão Deus vai fazer Deus vai fazer Se as suas mãos chegar Deus vai fazer O impossível Na sua vida Possível ser Deus vai fazer Deus vai fazer O milagre acontecer Deus vai fazer Eu Deus vai fazer Deus vai fazer Quem sabe Quem sabe Os amigos Os amigos se afastaram Só souberam Só souberam Te acusar Mas você Não deu Ouvidos Começou a adorar Foi aí Foi aí Que o milagre aconteceu Teu estado de derrota Deus moveu Ele sabe muito bem O que fazer Nesta prova Ele Pra você vencer Teu celeiro novamente Sem cheira Toda lágrima Ele enxugará Não importa o problema Só Ele tem a solução Pra você Foi aí Que o milagre aconteceu Teu estado de derrota Deus moveu Ele sabe muito bem O que fazer Nesta prova Ele Pra você vencer Teu celeiro novamente Sem cheira Toda lágrima Ele enxugará Não importa o problema Só Ele tem a solução Pra você Os amigos se afastaram Só souberam te acusar Mas você No teu ouvidos Começou a adorar Foi aí Que o milagre aconteceu Teu estado de derrota Deus moveu Ele sabe muito bem O que fazer Nesta prova Ele Pra você vencer Teu celeiro novamente Sem cheira Toda lágrima Ele enxugará Não importa o problema Só Ele tem a solução Pra você Foi aí Foi aí Que o milagre Aconteceu Teu estado de derrota Deus moveu Ele sabe muito bem O que fazer Nesta prova Ele faz você vencer Teu celeiro novamente Sem cheira Toda lágrima Ele enxugará Não importa o problema Só Ele tem a solução Pra você Ele tem a solução Ele tem a solução Ele tem a solução Tô sapateando na brasa Meus pés estão a queimar Este lugar é fogo puro Não posso me controlar Tô sapateando na brasa Meus pés estão a queimar Este lugar é fogo puro Não posso me controlar Este lugar E só sendo abençoado É fogo pra todo lado Dentro da congregação Quem manda fogo É nosso Senhor Jeová Ele vai te renovar Tu vai sair cheio de um são Quem manda fogo É nosso Senhor Jeová Ele vai te renovar Tu vai sair cheio de um são Tô sapateando na brasa Meus pés estão a queimar Este lugar é fogo puro Não posso me controlar Tô sapateando na brasa Meus pés estão a queimar Este lugar é fogo puro Não posso me controlar É fogo santo Brasa viva sobre o altar Comece a glorificar Que você vai receber Sinta esse fogo em sua vida Incendiar Tem mistério neste lugar Que ele vai te envolver Sinta esse fogo em sua vida Incendiar tem mistério Neste lugar Que ele vai te envolver Tô sapateando na brasa Meus pés estão a queimar Este lugar é fogo puro Não posso me controlar Tô sapateando na brasa Meus pés estão a queimar Este lugar é fogo puro Não posso me controlar E agora pra cantar com a gente Nosso amigo Missionário Silva Júnior Deixa comigo Dupla abençoada A igreja adora O sol se abre O fogo desce O inimigo estremece Pois não pode resistir Fica ligado Já que o caso é sério O irmão entra no mistério Sapateia no poder Fica ligado Já que o caso é sério O irmão entra no mistério Sapateia no poder Tô sapateando na brasa Meus pés estão a queimar Este lugar é fogo puro Não posso me controlar Tô sapateando na brasa Meus pés estão a queimar Este lugar é fogo puro Não posso me controlar Obrigado Gil Cicleto pelo convite Que Deus vos abençoe Tudo passa Tudo vai O vento leva O vento traz Momentos de dor E de aflição E faz doer No seu coração Se você tem promessas Se você tem promessas Do Senhor Creia Ele é com você Os teus problemas Tuas lutas vão vindar E a tempestade Hoje vai se acalmar Não deixe de louvar Não deixe de adorar Pode passar O tempo de Deus Se cumprirá Não olhes para trás O que passou Passou Teu dia de derrota Em vitória Em vitória Se tornou Em vitória Se tornou Se você tem promessas Do Senhor Creia Ele é com você Os teus problemas Tuas lutas vão vindar E a tempestade Hoje vai se acalmar Não deixe de louvar Não deixe de adorar Pode passar O tempo de Deus Se cumprirá Não olhes para trás O que passou Passou Teu dia de derrota Em vitória Se tornou Não deixe de louvar Não deixe de adorar Pode passar O tempo de Deus Se cumprirá Não olhes para trás O que passou O que passou Passou Teu dia de derrota Em vitória Se tornou 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 Em vitória Em vitória Se tornou Em vitória Se tornou Em vitória Sei que há muitas provas Sei que há muitas lutas Sei que há muitas lutas Grandes as barreiras E tens que enfrentar E tens que enfrentar O sonho acabou A esperança Está no fim Você disse Deus Por que Se esqueceu De mim Os teus projetos Não foram em vão A vitória Vai chegar Acredite Meu irmão A luta vai passar Barreiras vão cair O sonho vai tornar A existir Deus lembra de você Foi ele quem falou Que hoje é o dia de você Ser vencedor A vitória já chegou A vitória já chegou Pra você Os teus projetos Não foram em vão A vitória vai chegar Acredite Acredite Meu irmão A luta vai passar Barreiras vão cair O sonho vai tornar A existir Deus lembra de você Foi ele quem falou Que hoje é o dia de você Ser vencedor A luta vai passar Barreiras vão cair O sonho vai tornar A existir Deus lembra de você Foi ele quem falou Que hoje é o dia de você Ser vencedor confidence A vitória A vitória já chegou A vitória já chegou Pra você Pra você Pra você A glória já chegou pra você. Dê liberdade a Jesus, pois hoje aqui ele vai falar. Eu tenho toda certeza que o fogo vai queimar. Eu sinto sua presença hoje aqui neste lugar. Acredite meu irmão, pois muitas vidas vão mudar. Acredite meu irmão, pois muitas vidas vão mudar. Tem gente que está levando Jesus Cristo na brincadeira. Estão vindo para os cultos só ocupar banco e cadeira. Mas cuida do meu irmão, com o peso da sua mão. Não queira brincar de crente e perder a salvação. Não queira brincar de crente e perder a salvação. Tem gente batindo o peito, diz que serve a Jesus. Mas estão se esquecendo que nas trevas não habita a luz. Mas Jesus está dizendo, conserta hoje meu irmão. Deixe ele quebrar teu vaso e dar a purificação. Deixe ele quebrar teu vaso e dar a purificação. Agora quem tem Jesus, levante as mãos e dê glória a Deus. Ele já está aqui e vai abençoar os seus. Me desculpe meu irmão, se alguma coisa eu errei. Quero ver glorificar a Jesus Cristo, o rei dos reis. Quero ver glorificar a Jesus Cristo, o rei dos reis. Posso ver no seu olhar, as coisas não tem idade. Tudo bem pra você. Seu coração aflito, não dá pra esconder, são provações. Mas saiba que lá do céu te ver, está pronto pra te socorrer. O impossível vai fazer, nunca abandona o filho seu. Ele nunca te esqueceu, está dizendo que tudo resolveu. Resolveu, ele está dizendo pra você que tudo resolveu. Resolveu, ele está dizendo não importa o problema seu. Basta acreditar, resolveu. O anjo do Senhor do seu lado, hoje aqui está. Basta somente você vir acreditar, tem solução pra você. Mas saiba que lá do céu te ver, está pronto pra te socorrer. O impossível vai fazer, nunca abandona o filho seu. Ele nunca te esqueceu, ele nunca te esqueceu. Está dizendo que tudo resolveu. Resolveu, ele está dizendo pra você que tudo resolveu. Ele está dizendo, não importa o problema seu. Basta acreditar, resolveu. O anjo do Senhor do Senhor do seu lado, hoje aqui está. Basta somente você vir acreditar, tem solução. Resolveu, resolveu. Resolveu, ele está dizendo pra você que tudo resolveu. Resolveu, ele está dizendo pra você que tudo resolveu. Ele está dizendo, não importa o problema seu. Basta acreditar, resolveu. Resolveu, o anjo do Senhor do seu lado, hoje aqui está. Basta somente você vir acreditar, tem solução pra você. Jesus, Deus, 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 Deus. Música Muitas lutas nesta vida sei que vou ter que enfrentar Sou pequeno, apenas um menino tenho que orar O que faço acho muito pouco para o meu senhor Como pode Deus ter me amado, sou um pecador Preciso tanto deste amor mudar meu viver Vem e multiplica a fé que em mim ainda tem Quero que faças em mim todo o seu querer Enche-me da tua unção e do teu poder Preciso tanto do senhor ficar mais um pouquinho Venha Deus me proteger, vem ser meu abrigo Tenho medo de errar e desagradar o teu coração Quero eu te adorar e te suplicar somente o teu perdão Música Preciso tanto deste amor mudar meu viver Vem e multiplica a fé que em mim ainda tem Quero que faças em mim todo o seu querer Enche-me da tua unção e do teu poder Preciso tanto do senhor ficar mais um pouquinho Venha Deus me proteger, vem ser meu abrigo Tenho medo de errar e desagradar o teu coração Quero eu te adorar Quero eu te adorar e te suplicar somente o teu perdão Quero eu te adorar e te suplicar somente o teu perdão Preciso tanto do senhor ficar mais um pouquinho Venha Deus me proteger, vem ser meu abrigo Tenho medo de errar e desagradar o teu coração Quero eu te adorar e te suplicar somente o teu perdão Quero eu te adorar e te suplicar somente o teu perdão No deserto você vai ver Foi tão de repente a vida mudou O que era alegria, tristeza se tornou Você quebrou em pedaços o seu coração E agora seus passos perdeu na escuridão Não sabe o que fazer Não tem pra onde ir E o deserto começa a surgir No deserto você vai ver Um milagre vai acontecer No deserto Deus vai falar O impossível vai terminar No deserto Deus faz cair Um mar na pra você sorrir No deserto Deus vai abrir Um mar vermelho pra você passar Foi tão de repente A vida mudou O que era alegria Tristeza se tornou Tristeza se tornou Você quebrou em pedaços O seu coração E agora seus passos Perdeu na escuridão Não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Não tem pra onde ir E o deserto começa a surgir No deserto você vai ver Um milagre vai acontecer No deserto Deus vai falar O impossível vai terminar No deserto Deus faz cair Um mar na pra você sorrir No deserto Deus vai abrir Um mar vermelho pra você passar No deserto você vai ver Um milagre vai acontecer No deserto Deus vai acontecer No deserto Deus vai falar No deserto Deus vai falar No deserto Deus faz cair Um mar na pra você sorrir No deserto Deus vai abrir Um mar vermelho pra você passar E cantar e cantar Pra você passar Pra você passar Pra você passar Imagino o sofrimento De espinho E sua fonte sangrou E sua fonte sangrou Os pregos que pregaram Suas mãos Tudo isso Tudo isso pra me dar A salvação Tudo, tudo fez O meu Jesus Meu Jesus Pra me dar a vida E a luz Tudo, tudo fez Por amor Jesus O grande salvador Tudo, tudo, tudo fez O meu Jesus Pra me dar a vida E a luz E a luz Tudo, tudo fez Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te dou honras Glórias E louvor E louvor Oh, oh, oh